Fala, minha galera, mais uma aula do Rota do Futuro Federal, você federal em 2024. Galera, anota todas essas observações, porque geometria plana é muito cobrada no Instituto Federal. Vamos fazer um resumo, tá certo, pessoal? Iniciando por quadrado, então se você gosta dessa aula, deixa o seu joinha, tá, pessoal? Isso aí motiva o professor a trazer vídeo para vocês, tá bom? Então deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, é muito importante, pessoal. É uma retribuição ao trabalho do professor, tá bem? Então vamos nessa, vamos começar a geometria plana através da área do quadrado. Pessoal, primeiro, o quadrado tem todos os lados iguais. Os quatro lados são iguais, tá certo? Eu vou chamar esse lado aqui de L, L de lado, tá? Então aqui, L, L é um número, tá? 5, 6, 7, 10, e aqui também é L. Esse segmento de A até D também é L. De A até B também vale L. De B até C também vale L. E de C até D também vale L, porque é um quadrado, quatro lados iguais. Os ângulos internos também são de 90 graus, tá certo, pessoal? 90 graus, beleza? Professor, como é que eu faço para calcular a área? Primeiro você tem que entender o que é a área. A área é essa região que está aqui, limitada pelos seus lados, é essa parte de dentro. Para você calcular a área, você vai pegar o lado, o lado, vezes o outro lado. Então vai ficar assim, ó. A área é lado vezes lado, tá certo? E aí a gente faz assim, ó. A área, abreviando aqui por A, é igual lado L vezes L. Você pode fazer assim, ou, tá, você tem que saber que a área é igual a L vezes L, repete a base e soma os expoentes. Então a área de um quadrado é o seu lado ao quadrado, tá certo? Um exemplo, vamos supor que aqui seja 5, então aqui também é 5 porque é um quadrado. Então quem é a área, ó? 5 vezes 5, então a área vai ser igual 5 ao quadrado. E 5 vezes 5, então a área vai ser 25, beleza? Show de bola. Outra coisa importante para você saber do quadrado é o perímetro. Pessoal, perímetro é a soma de todos os lados. É a soma de todos os lados. Então, ó, chamando esse lado de 5 e 5, esse aqui vai ser quanto? 5 também, porque é um quadrado, todos os lados são iguais e aqui é 5. Então a soma vai ser o seguinte, ó. L, L, L e L, né? Aqui também seria L e L. Se eu somar L mais L mais L mais L, então isso quer dizer que o perímetro é igual L mais L mais L, 4L. Então o perímetro de um quadrado é 4L, tá certo? 4L. Então no caso aqui o perímetro seria igual 4 vezes 5. A minha resposta seria perímetro igual a 20, tá certo? Então perímetro igual a 20 e área igual a 25. Agora uma coisa muito importante sobre o quadrado, pessoal, é a sua diagonal, galera. Presta atenção, vamos resolver questões aqui envolvendo a diagonal, tá certo? Essa diagonal aqui, ó. Pessoal, a diagonal de um quadrado sempre, independentemente qual seja o quadrado, pode ser aqui no Brasil, nos Estados Unidos, aonde for. A diagonal de um quadrado sempre, pessoal, isso vale sempre, vai ser o seu lado vezes a raiz quadrada de 2, sempre. Isso aqui vem do Teorema de Pitágoras, tá? Então qual é o perímetro aqui? Qual é a diagonal, né? Melhor falando, já falamos aqui sobre área, falamos aqui sobre perímetro, vamos agora para a diagonal. A diagonal de um quadrado sempre é o seu lado vezes a raiz quadrada de 2. Se você esquecer isso aqui, pode perder alguma questão, tá? Então quanto é que vale essa diagonal? Se a questão perguntasse, quanto é que vale a diagonal de um quadrado de lado 5? Então você já sabe, se fosse aqui nesse quadrado que o lado é 5, então a diagonal vale 5, que é o seu lado, raiz quadrada de 2, perfeito? Porque é L vezes a raiz quadrada de 2, como aqui o lado é 5, então ficaria 5 raiz quadrada de 2. Vamos agora para os nossos problemas, para as nossas questões aqui. Então minha galera prime, meu futuro federal, vamos aí para a nossa primeira questão que diz assim, ó, um terreno que possui formato de um quadrado, as questões do IF, gostam muito dessa parte de terreno, tá? Um terreno que possui o formato de um quadrado tem perímetro de 20 metros. A área desse terreno é de... Então vamos grifar aqui uma palavrinha importante. Um terreno que possui o formato quadrado, então você já sabe que isso aqui é um quadrado, os quatro lados iguais. Ele diz que o perímetro desse terreno é de 20 metros, perfeito. O que ele quer? A área. Show de bola. Então vamos lá. Eu vou iniciar desenhando aqui um quadrado para vocês. Perfeito. Ele diz o seguinte, ó, que o perímetro vale 20, ou seja, esse lado mais esse, mais esse, mais esse vale 20. A gente viu que o perímetro é igual 4 vezes L. Então a gente pode fazer assim, ó, 4 vezes L é igual a 20. Esse 4 que está multiplicando, veja que eu montei uma equação, esse 4 que está multiplicando, passa dividindo, então L vai ser 20 dividido para 4, o que implica dizer que L é igual a 5, beleza, tá certo? Ó, 5 metros. Professor, mas não tem 5 metros, não tem 5 metros. Por que não tem 5 metros? Porque ele está atrás da área e não do lado. Então eu já descobri que aqui é 5 e aqui é 5. E eu também sei que a área é igual ao seu lado ao quadrado. Logo, a área vai ser 5 ao quadrado. Logo, a minha resposta vai ser 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25 metros quadrados. Procure isso aqui na minha alternativa. A não pode ser alternativa correta. Letra B. Vamos aí para mais uma questão. Continuando na nossa segunda questão, tá? E lembrando, pessoal, se chegou até aqui e não deixou o joinha, deixa o joinha, pessoal. Muito importante aqui para o canal do professor, tá bom? Muito obrigado, vamos lá. A diagonal de um terreno, olha que ele está trabalhando com a diagonal. A diagonal de um terreno é de 8,4 metros. Sabendo que esse terreno possui formato de um quadrado, a medida da área desse terreno, olha que perfeito essa questão. Então ele diz, ó, a diagonal de um terreno é de 8,4 metros. Perfeito. Sabendo que esse terreno possui o formato de um quadrado, por isso que você deve saber tudo de quadrado. A medida da área desse terreno é igual, use raiz quadrada de 2, 1,4. Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Pessoal, vou desenhar novamente aqui o quadrado para vocês, tá bom? Perfeito. Um quadrado. Vamos também desenhar a sua diagonal. Perfeito. O que a gente sabe da diagonal de um quadrado? Que a diagonal de um quadrado é igual o seu lado raiz quadrada de 2. Tá vendo a importância de saber isso? Se você não souber disso, não fazer a questão. Ele diz que essa diagonal vale 8,4. 8,4. Então eu poderia substituir essa diagonal. Ele diz que aqui vale 8,4. Então vai ficar 8,4 tem que ser igual ao lado vezes a raiz quadrada de 2. Essa raiz quadrada de 2 está multiplicando, vai ter que passar dividindo. Então vai ficar 8,4 dividido pela raiz quadrada de 2. Isso vai me dar o lado. Sabe? Eu estou atrás do lado para saber qual é a área. Beleza? Professor, mas raiz quadrada de 2, ele diz 1,4. Então eu posso fazer assim, ó. Eu vou dizer que L é igual 8,4 dividido. Tiro a raiz quadrada de 2 e boto 1,4. 1,4. Beleza? Então L é igual. Pessoal, aqui eu posso tirar as vírgulas porque aqui tem uma casa decimal. Uma casa decimal você pode tirar as vírgulas normalmente. Aqui vai ficar o seguinte. 84 sobre 14. 84 sobre 14, pessoal, vai dar exatamente 6. 6. Então o lado é 6, mas ele quer a área. Como é que eu calculo a área? A área é igual ao seu lado ao quadrado. Logo, a área vai ser igual 6 ao quadrado. Minha resposta vai ser 36 metros quadrados. A, jamais. C, nunca. D, Zuliv. Alternativa correta, letra B. Galera, gostou do vídeo? Foi interessante? Deixa o teu joinha. Deixa os teus comentários. E até a nossa próxima aula. Valeu, galera. Tchau, 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 tchau